Olá, meu nome é Tatiane Fernandes do Carmo e hoje aqui vou falar sobre o estudo de caso em duas subpopulações de cavalos marinhos em dois estuários tropicais. Os estuários são ambientes complexos, dinâmicos e produtivos. Nele ocorre a transição de áreas de água doce para áreas de água salgada. Como são ambientes dinâmicos, eles acabam proporcionando mudanças nos parâmetros físicos e químicos da água, como a temperatura, salinidade, turbidez e correntes. Além disso, esses ambientes oferecem uma ampla gama de funções para os organismos que habitam neles, como refúgio, forrageio, reprodução e áreas de berçalho. Os peixes são um importante grupo que fazem parte da dinâmica dos estuários. Em ambientes temperados, onde a variação ambiental é mais intensa, esses organismos mostram alguns padrões populacionais sazonais, o que pode não ocorrer para estuários tropicais. Nos estuários tropicais, as mudanças sazonais são relacionadas com a precipitação, tendo dominância de água doce no período chuvoso e águas mais salgadas no período seco. Consequentemente, as populações acabam respondendo a melhor condição para realizar certos comportamentos e apresentar variações nas suas estruturas populacionais. Além dos fatores físicos e químicos da água, os fatores bióticos também podem alterar os parâmetros temporais e espaciais dos organismos. Por exemplo, alguns fatores são a disponibilidade de alimento, disponibilidade de hábitat, predação e competição. A relação entre os fatores físicos e químicos da água e os fatores abióticos com a distribuição do abiótico nos estuários tem recebido considerável atenção. Consequentemente, os peixes são um dos maiores grupos encontrados nesses ambientes que acabam sendo mais estudados pelos pesquisadores, que têm focado em entender os padrões populacionais e de comunidade desses ecossistemas. Os cavalos marinhas são peixes costeiros que podem ser encontrados em águas rasas. Eles são característicamente organismos sedentários, ou seja, permanecem grande parte do seu dia ancorado com o seu corpo junto ao substrato. Além disso, também são considerados animais clípticos, tendo a capacidade de camuflagem. Aqui no Brasil, a espécie mais encontrada é a hipocampus reide, que é também conhecida como cavalo marinho do focinho longo, que é o organismo que está nas duas fotos apresentadas no slide. Como eu disse, essa espécie é a mais encontrada no Brasil. No entanto, ela está classificada como quase ameaçada na lista vermelha da UCM e como vulnerável no Ministério do Meio Ambiente. A espécie hipocampus reide é encontrada em manguezais, recebidos de costões rochosos e gramas marinhos, que são ambientes com diferentes fatores físicos e químicos da água. Aqui no Rio de Janeiro, esses peixes são encontrados na costa do estado inteiro e são comumente encontrados em baíes. No entanto, existe um leque de conhecimento se existe sazonalidade nos atributos populacionais dessa espécie. Dessa forma, o objetivo geral do trabalho é avaliar e comparar a variação sazonal da estrutura das subpopulações de cavalo marinho e hipocampus reide em duas baías costeiras do Rio de Janeiro. Esse trabalho foi realizado em duas baías do Rio de Janeiro, que são a Baía de Guanabara e a Baía de Zepitiba. As duas áreas escolhidas são a Praia da Urca, que fica na Baía de Guanabara, na saída da baía, e a Ilha Duas Irmãs, que é localizada na Baía de Zepitiba. Foram realizados mergulhos de esnórquios mensal. Além disso, foram feitas quatro transecções de 20 por 4 metros, e o estudo foi realizado de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019. Os fatores físicos e químicos da água analisados foram temperatura, serenidade e precipitação. Já os fatores bióticos retirados de cada população foram o comprimento do cavalo marinho, a profundidade, o substrato e o comportamento, que ele foi encontrado na hora. Com o auxílio de uma máquina subaquática, foi tirada uma foto lateral de cada peixe e uma foto da sua coroa, como é demonstrado na foto mais à direita. Essa coroa é uma estrutura que é localizada no topo da cabeça e funciona como uma digital para a gente. Ou seja, cada cavalo marinho tem uma coroa diferente. Essas coroas foram inseridas no software 3S para ver se o cavalo marinho foi recapturado em outros meses. Como foi dito no slide anterior, os cavalos marinhos foram medidos. Então, os cavalos marinhos menores que 56mm foram considerados juvenis e maiores foram considerados adultos. Os adultos foram separados entre os sexos, machos e fêmeas. Os machos, eles apresentam a bolsa incubadora, que é onde eles incubam os filhotes e as fêmeas, a ausência dessa estrutura. Com os dados recolhidos em campo, nós primeiramente fizemos uma análise de Permanol. Essa análise buscou avaliar diferenças entre praias e períodos da densidade dos cavalos marinhos e dos fatores físicos e químicos da água. Fizemos um teste T para ver diferenças entre o comprimento e a profundidade dos sexos e para ver se existe diferença entre as localidades. Além disso, fizemos o Q quadrado para ver a sazonalidade por praia da proporção do juvenis e adulto e a razão sexual. Também fizemos isso entre as praias para ver se tem diferença. E por último, foi feita uma constância de ocorrência, que é uma metodologia adaptada de Itajós, onde a constância maior que 50% dos cavalos marinhos foram considerados residentes, a constância entre 25% e 50% dos cavalos foram considerados visitantes e uma constância menor que 25% foram considerados raros. E por último, foi feita a frequência de ocorrência dos cavalos marinhos nos hábitats, em que eles foram encontrados. E também para cada praia foi feita a diversidade de Chenowin. Com o primeiro resultado, nós temos a Permanova, que mostrou que houve diferença significativa entre os fatores físicos e químicos da água, entre as praias e entre o período chuvoso e seco. No gráfico, mostra que a precipitação e a temperatura foram maiores no período chuvoso e a sazonalidade foi maior no período seco. A temperatura e a salinidade não mostraram diferença entre as áreas, somente a precipitação teve uma diferença significativa. Os cavalos marinhos exibiram densidades baixas e de distribuição em manchas, que é uma característica desses organismos. Foram encontrados 66 indivíduos na Praia da Urca e 52 na Ilha dos Irmãs. A densidade não apresentou diferença entre as praias nem entre os períodos do ano. Essa similaridade entre as densidades pode ser explicada pela semelhança entre a salinidade e a temperatura encontrada entre as áreas. A tolerância à ampla gama de fatores físicos e químicos na água por organismos estuarinos, especialmente a temperatura e a salinidade, foram documentadas por diversos pesquisadores. Esses fatores são envolvidos direto e indiretamente na determinação de padrões de associação de peixes nesses ecossistemas. No entanto, além da temperatura e da salinidade, a precipitação pode desempenhar um papel importantíssimo nos estuários, o que deve ser melhor aprofundado. Além da densidade, outro atributo populacional analisado foi a razão sexual. Esse atributo não mostrou diferença entre o período seco e chuvoso, e nem entre as praias. Outras espécies de cavalos marinhos apresentaram resultados semelhantes aos encontrados aqui, como é o caso do hipocampus compus. No entanto, mudanças zonais nesse atributo foram relatadas para hipocampus oestera e hipocampus abdominais, sugerindo que a razão sexual pode variar de acordo com a espécie dos cavalos marinhos. Houve uma baixa frequência de recaptura, o que pode ser sugerido que essas duas praias funcionam como áreas de passagem para esses organismos. Os machos foram mais capturados que as fêmeas, o que pode ser explicado por elas percorrerem uma área maior que os machos, já que são eles que ficam grávidos e permanecem mais tempo em repouso. O número de adultos nessas duas populações pesquisadas foram maiores que o de juvenis, e não houve nenhuma variação entre o período chuvoso e seco. Outros trabalhos também relataram baixa proporção de juvenis, como hipocampus cutulatus e hipocampus capentes. Essa baixa proporção é supostamente devida aos diferentes estágios de vida desses peixes, uma vez que no nascimento eles têm hábitos planctônicos. Essa proporção também pode ser explicada porque há alguns meses, durante a pesquisa, a água estava turva, impedindo as chances de encontrá-los. Além disso, seu menor comprimento dificulta sua localização e acaba oferecendo uma camuflagem mais eficaz. O comprimento dos cavalos marinhos estava dentro da faixa normalmente encontrada para a espécie. Não houve diferenças entre o comprimento durante o período chuvoso e seco. Porém, divergiu em três praias, onde os cavalos marinhos na praia da Alca foram maiores do que os encontrados na Ilha dos Irmães. Além disso, nas duas áreas, os machos foram maiores do que as fêmeas, o que já é descrito para algumas espécies e já é relatado para a espécie hipocampus cut. O comprimento reduzido, comparado com outras áreas, pode estar relacionado a causas antropogênicas, onde os colecionadores tendem a preferir cavalos maiores para sua venda. O comprimento dessa espécie pode variar entre as áreas brasileiras, como no Nordeste e em recíveis rochosos oceânicos, onde essa espécie tende a ser maior do que a encontrar daqui. No entanto, causas naturais ainda devem ser consideradas, uma vez que esses peixes tendem a usar as baías como áreas de criação e recrutamento. Os cavalos marinhos ocorreram em áreas rasas, possivelmente porque as margens rochosas tinham no máximo 4 metros de profundidade. Essa espécie ocorre entre profundidades de cérvias de 10 centímetros, podendo atingir 55 metros. Aqui no Rio de Janeiro foi encontrada a maior densidade dessa espécie em águas rasas. Essas águas rasas podem fornecer refúgio e abrigo de possíveis predadores, que são encontrados em maiores profundidades. Nesse trabalho, a presença dos predadores não foi contabilizada, mas para estudos posteriores pode ser adicionada. A profundidade dos cavalos marinhos apresentou diferença entre os períodos secos e chuvosos em ambas as áreas, principalmente para as fêmeas. Essa diferença de profundidade entre fêmeas e machos pode estar relacionada ao fato dos machos engravidarem. Portanto, eles podem preferir águas mais rasas, que podem fornecer uma ampla variedade de substratos para se camuflar e uma maior diversidade de alimentação. Além disso, a profundidade também pode estar relacionada ao comportamento. Essa relação foi relatada para o cavalo marinho e por campos gutulados, onde a profundidade foi extremamente importante para a conclusão da sua reprodução. Para a espécie hipocampus reide, o comportamento de reprodução foi observado em pequenas profundidades, uma vez que foram capturados em águas rasas. Esse fato pode demonstrar que a exibição de reprodução não foram influenciadas pela profundidade de ocorrência dessa espécie. Os substratos em que os cavalos marinhos foram mais frequentemente encontrados em ambas as praias foram em águas marinhas. Resultado também encontrado por outros pesquisadores aqui no Brasil. Além disso, na Praia da Urca, como mostra no gráfico, eles foram encontrados muitas vezes em substratos halóctones, o que sugere que essa espécie pode se adaptar a abundâncias costeiras. A Praia da Urca apresentou maior diversidade de pontos de ancoragem, mas também apresentou maior abundância de cavalos marinhos, o que pode influenciar esse resultado. Nesse trabalho, foi possível caracterizar os períodos secos e chuvosos bem marcados, onde no período seco houve baixos níveis de precipitação, baixas temperaturas e alta salinidade, enquanto no período chuvoso houve níveis mais altos de precipitação, altas temperaturas e menor salinidade. Apesar dessa clara diferença entre os períodos, não houve variação na resposta à estrutura populacional associada a essas variáveis físicas e químicas da água. Além disso, a espécie hipocampo shade exibiu baixas densidades e distribuição em manchas. Obrigada por escutarem a minha apresentação. Ali embaixo tem um e-mail de contato, caso tenha alguma pergunta ou curiosidade sobre os cavalos marinhos. Tem também o contato do Instagram, do projeto que eu faço parte de conservação desses organismos. E o laboratório da Unirio, que eu faço parte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.